Fala Nação Blog Sou Santista! Tudo bom com vocês? Bom pessoal, bora para mais um pré-jogo de Copa São Paulo. Hoje temos Santos e Água Santa, dia 15 hoje, às 7h15 da noite, no estádio distrital do Inamar de Adema, o estádio que foi o palco de todos os jogos do Santos até agora na Copinha, e será mais uma vez porque o Santos vai jogar contra o time sede e sempre que há um time sede se joga no estádio dele. Então o Água Santa joga em casa, o jogo que terá transmissão do Sport TV e será válido pelas oitavas de final da Copinha. Quem vencer nesse jogo vai pegar o vencedor de portuguesa de esportos e cruzeiro nas quartas. Bom, o Santos classificou, para quem não viu goleando o Sport Clube São Bernardo, por 4x0 na segunda fase, jogo que aconteceu no sábado passado. Os gols foram marcados por Rian, Enzo Monteiro duas vezes e o Matheus Xavier. Naquele mesmo sábado, um pouco mais cedo, o Água Santa jogou contra o Juventude, ganhou de 2x1 e os dois gols foram marcados pelo atacante Jota. Bom, vamos começar falando do Santos. O Santos, que é treinado pelo técnico Orlando Ribeiro, vem com a provável escalação, que eu acredito que será repetida a última do jogo contra o Sport Clube São Bernardo. Então, temos Gustavo Jundi no gol, lateral direita JP Sherman, na zaga Thiago Balieiro e Diego Borges, na lateral esquerda o Souza, o volante é o Balão, é o segundo volante é o Rian, na meia Miguelito, na ponta direita o Gabriel Bontempo, na ponta esquerda Laurindo e na ataque Enzo Monteiro. O destaque desse time, o camisa 10 Miguelito. Bom, para quem vem acompanhando ou para quem não acompanhou até agora a Copinha, o time do Santos joga bem nesse clássico 4-3-3. As variações, você pode verificar, são nas trocas em Miguelito e Gabriel Bontempo, porque ambos jogam de ponta e de meia, então eles estão sempre trocando, dependendo da situação do jogo. E no último jogo, o Orlando fez uma troca curiosa, que foi colocar o Felipe Laurindo na direita e o Gabriel Bontempo na esquerda. Aí o Miguelito ficou realmente mais centralizado e o Felipe Laurindo fez uma boa dupla de ataque com o JP Sherman, que é o lateral. Ambos os laterais do Santos, eles atacam muito bem. O Sherman, principalmente, foi muito bem no jogo passado. Visando o cruzamento na área, o Orlando gosta de preencher a área com vários jogadores, então a bola sempre vai para o lado e o time cria uma situação de cruzamento para a entrada de jogadores na área. Principalmente o atacante Enzo Monteiro, que já tem 5 gols nessa copinha e é muito bom na bola aérea. E o segundo volante, Rian, que também já tem 3 gols na copinha. Ele fez gol no último jogo, ele está sempre fazendo gols logo no começo do jogo, então é um jogador que faz esse elemento surpresa na área. E esse é o time do Santos, do técnico Orlando Ribeiro. Agora vamos falar da Agua Santa. E eu fiz campinho. A partir de agora, nós teremos campinho do time adversário para a gente conhecer melhor nossos adversários. O Agua Santa, que é treinado por Adailton Bozan, joga muito parecido com o Santos no esquema do 4-3-3, que está aí na tela. Aí está um 4-2-3-1, mas é só para exemplificar as posições, porque na prática eu vou mostrar para vocês a diferença. O Agua Santa joga com o goleiro Matheus Nunes, lateral direito é Daora, o Felipe Daora. A zaga tem Diego Anjos e Carlos Gabriel. Na lateral esquerda, João Pedro. Volantes são William e Gabriel Mendes. A ponta direita é Davi, o meio é Luiz Eduardo e o ponto esquerdo é o Jota. E no ataque, o Jajá. Bom, pessoal, essa imagem é só para mostrar para vocês um campinho, as posições. Mas o Agua Santa é um time bem organizado e que se mexe bastante. Eu vou explicar como. Bom, pessoal, começar, o Agua Santa utiliza, por exemplo, o Diego Anjos, que é um volante na zaga. E os dois volantes, tanto o William quanto o Gabriel Mendes, afundam bastante e podem entrar nessa linha de zaga na hora de sair jogando. Então você tem os zagueiros subindo e os volantes trocando de posição com eles. Tanto o Diego Anjos quanto o Carlos Gabriel sabem chegar ao ataque, conduzindo a bola, armando também. Então são jogadores muito importantes nessa construção. Os dois laterais sobem bastante. Então, tanto o João Pedro quanto o Felipe da Hora, eles estão sempre perto do campo de ataque. Olho no Felipe da Hora. Ele é um jogador muito bom no cruzamento, um lateral que acha sempre os jogadores do Agua Santa dentro da área. E os pontas, você tem pontas bem abertas, mas que no momento necessário eles entram na área para atacar. E o Jajá, o atacante, ele não fica o tempo todo como referência. Diferente do Enzo Monteiro, ele volta para compor na mesma linha do Meia, Luiz e Eduardo. Cada um de um lado. Então você vê que é um time bem móvel. Jogadores que trocam de posição o tempo inteiro e podem dar muito trabalho para o Santos. O destaque desse time, na minha opinião, é o atacante Jota. O ponto esquerda Jota, porque é o artilheiro do time da Agua Santa com três gols. Bom, esse é o duelo e essa é a minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito num Santos favorito, que se jogar com seriedade tem tranquilas chances de ganhar esse jogo. Porém, não podemos, como eu falei no último jogo, entrar de salto alto, como diz a expressão, achando que a gente já ganhou. Tem que entrar com seriedade e não respeitar o adversário. É ir para cima e já abrir o placar no começo, como vencido no último dos jogos, para dar moral para o time. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo. Se gostou, curte, compartilha. Se inscreva no canal blog Sou Santista. E eu espero vocês no próximo pré-jogo. Se Deus quiser, o Santos classifica. Até a próxima. Tchau, tchau.